Ai, acerola, curte um baile não, hein, vamo Ah, tem mão pra se lança, ela curte um baile fã Curte um baile fã É o Gelica Criadão, lá no Morro da Pereira Ensinado, doutrinado, no bairro da Laranjeira Eu faço uma menção, a eterna cruz vermelha Eu faço uma menção, a eterna... Quem foi o Big Z? Tá perguntando pro cara Z Aham, 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 yeah Pulacataca Pulacataca, parte o sinelão de Alaba é pra depois O original da Candelaria é só maluco Vinte dólares de fronte com meu bonde Porque nada é pra depois Ficar esperto que aqui depois da vinte é perigoso Quem é daqui cê está ligado É muita história pra contar Desde menor, vivenciando Muita coisa é pra esquecer Tá palmeada, minha visão Não garanto que a tua tá Não fico esperto, assim por hora Preparado pra matar Ninguém brinca com as palavras O fundamento é efetuar Não sabe desenrolar Então aprende a brigar Já são dezoito temporadas Correria sem parar Novela ou praça Eu sigo o meio Respeito em primeiro lugar Vou andando na linha Compro meu maracissado Pega a visão Sorria que eu tô sendo o filmado Droga, bebida Combina com meu chilé Embocado Mas não se encanime a vida Que eu sou bem controlado Vou andando na linha Compro meu maracissado Pega a visão Sorria que eu tô sendo o filmado Droga, bebida Combina com meu chilé Embocado Mas não se encanime a vida Que eu sou bem controlado É muita história pra contar É muita lenda pra lembrar Não inventa de perturbar Os reliquiado é central É que eu sou cria de lá Onde os playboys eu não quero nem dar Não é questão de nem tá Eles têm a medo de lá Vou andando na linha Compro meu maracissado Pega a visão Sorria que eu tô sendo o filmado Droga, bebida Combina com meu chilé Embocado Mas não se encanime a vida Que eu sou bem controlado Vou andando na linha Compro meu maracissado Pega a visão Sorria que eu tô sendo o filmado Droga, bebida Combina com meu chilé Embocado Mas não se encanime a vida Que eu sou bem controlado Helica